Antes de começar a passar preço aqui na Qualitec, informar que eu já vou dando a dica que aqui trabalham com monitores LG, que tem 3 anos de garantia. 1, 2, 3, é, Júlio? 3 anos de garantia. Qualquer problema que dá no seu monitor no primeiro ano, pode trazer pra gente, que a gente dá outro novo pra você. Tá vendo que beleza? E falar isso já vou contar. Você sabia, comprando meu computador aqui, precinha à vista, fazem duas vezes? Faz ou não faz? Duas vezes sem juros. Então vamos começar mostrando o primeiro preço? O que você tem aqui de bom pra gente, Júlio? Aqui eu tenho um Duron 750, com 64 megas, HD de 20, monitor de 15 polegadas LG, CD-ROM 56, gabinete dele é TX. Preço dele, R$ 1.359 ou 0 mais 24 de R$ 91. E atenção ali pra mim, olha pra mim, com a primeira parcelinha, sei lá pra quando? Pra 60 dias. Dessa vez você vai sim comprar seu meu computador. Tenho certeza que vai. Olha, coloque isso na sua cabeça, faça força pra comprar, que você vai comprar com certeza. Mais uma promoção? Mais uma promoção. O mesmo equipamento, tá com a mesma configuração, com a impressora HP 640, da HP, mais um estabilizador. Preço dela, desse equipamento, R$ 1.748 ou 0 mais 24 de R$ 116,83. E tem mais promoção. Tudo que nós estamos passando é preço de máquina e nós vamos passar mais um precinho de máquina pra você. Vamos lá, Júlio? Aqui tem um Pei-213-800 com HD de 20, 128 megas de memória, HD de 15 polegadas LG. Preço desse equipamento, ele custa R$ 1.589,00, 0 mais 24 de R$ 106,30. E atenção, entrega e instalação grátis, assistência técnica no local, na Rua Padre, Estevam Pernet 161. A 200 metros do metrô, tatuapé, tem estacionamento, estacionamento é free, é grátis. E o telefone? 218-0058. Não pode perder, precinho bom pra você. Vem pra cá. 228-0058.